Hoje eu vou fugir de casa A terra está amada toda pelo chão Vou correr num automóvel enorme Forte a sorte, a morte a esperar Vultos altos e baixos Que me assustavam só em olhar Pra onde eu vou? Pra onde eu vou? Venha também Pra onde eu vou? Venha também Pra onde eu vou Faróis altos e baixos Que me fotografam a me procurar Dois olhos de mercúrio iluminam meus passos a me espionar O sinal está bem Meus palmos vão passando Eu ando, eu ando, eu ando Minha roupa atravessa e me leva pela mão do chão Do chão, do chão